Música Nossas pernas pedem socorro quando ficam paradas ou flexionadas durante muito tempo. Isso pode causar inúmeros problemas, como os de circulação, que muitas pessoas já conhecem. Sabe como evitar isso? Se liga nos vídeos! É importante dedicar 30 segundos a cada um deles. Vamos começar? Apoie um dos pés na cadeira. Com o joelho estendido, deslize as mãos até o lugar que conseguir, sem flexionar o joelho. Repita o movimento também com o outro pé. Rotacione o tornozelo para a direita e depois para a esquerda. Fique na ponta do pé e volte para o chão. O importante é repetir 20 vezes. Viu como é fácil manter o corpo bem alongado e se livrar das tensões? Exercícios simples podem fazer diferença no seu bem-estar. Pratique em casa! Música